Eu perguntei um pouco sobre isso, por que eu entendo que o Grêmio caiu. Eu falo a questão de o Grêmio achar que o Renato fazia tudo e o Renato não fazia. Aliás, eu quero aproveitar para fazer um parênteses aqui, que muitas vezes eu escuto e me contam que fulano falou, Beltrano Cicrano falou, que o Renato não gosta de ti. Isso é uma mentira. Eu vejo jornalistas sendo citados que teriam falado isso, que não tem... Da onde tiram esse tipo de coisa? Eu fiquei com o Renato lá 15 meses e ganhamos uma Copa do Brasil, uma Libertadores. E tem gente que é amiga do Renato, que se diz amiga do Renato, que ficou dois anos, gastou 240 milhões e não ganhou nada. Mas é amigo do Renato. Ou seja, será que a amizade... E o Renato pode ser uma figura política no Grêmio hoje ou não? Olha, pelo que eu conheço do Renato, eu não imagino que ele vai interferir. Eu não imagino que ele vai interferir. Na eleição. A lembrança que eu tenho é que ele só interferiu numa eleição do Grêmio, que foi do presidente Kof. Sim. Ele... Mas ele tinha uma dificuldade grande com o Paulo Adonio. Isso. Então, eu acredito... O Renato é um profissional, gosta do Grêmio. Eu não acredito que ele vá se intermitendo na eleição. O Dorico Romã... Vamos adiantar. O Dorico Romã é eleito presidente do Grêmio. Qual vai ser o seu técnico? Não fique no muro, por favor. O senhor já deve saber. Qual vai ser o seu técnico? Qual vai ser o seu executivo de futebol? E qual é o conceito que o senhor tem do Roger? Farid, vamos começar pelo Roger. Eu acho que o momento do Grêmio de estar lutando para subir não cabe a mim entrar em considerações sobre as pessoas que estão trabalhando lá, nem treinador, nem jogadores. Então, eu me reservo o direito de não tecer considerações. O Roger... Quero que o Roger acabe campeão para a gente subir sem sobressaltos e com tranquilidade. Uma coisa que eu aprendi na vida, Farid, talvez, claro que existem coisas, sempre há coisas para aprender, mas uma coisa que eu me acostumei a fazer na vida é negociar. E eu sei que se um dirigente disser que vai contratar o jogador ou um treinador ou um executivo tal, se ele ganhar a eleição, se eu concorrer e ganhar a eleição e eu tiver prometido isso, eu vou ter que pagar mais do que eu pagaria normalmente se eu não fizer esse anúncio. Mas será que o senhor já não está conversando com eles? Com quem? Com os possíveis executivo e técnico. O senhor confia que o senhor vai ganhar a eleição. Se o senhor não confiar, ninguém vai confiar. Farid, o que precisa ser feito é ter, na eleição, terminada a eleição, se eu concorrer... Porque o Grêmio tem que correr o quanto tempo, né? Exatamente. Se eu concorrer e ganhar, pode ter certeza, Farid, de que no primeiro minuto após a eleição, passada a alegria, vai começar o trabalho. Porque, digamos que eu concorra e ganhe a eleição, e eu tenho isso muito claro para mim, o Grêmio não ganhou nada. Eu vou ter que trabalhar e trabalhar muito para o Grêmio ganhar. Nós vamos ter que equipar o CT, nós vamos ter que partir para um trabalho muito forte de reestruturação, de revisão de todos os procedimentos, processos, estruturas. Tem que fazer uma revolução no futebol. Tem que fazer uma análise muito profunda da base, de como é que está, se a base está formando os jogadores que o Grêmio precisa. E, a partir daí, começar a trabalhar. Mas vai haver...